E aí galera do YouTube, tô aí com mais um vídeo aí pra mostrar aí pra vocês. Dessa vez eu vou provar essa batata lisa aí, né? Com sal aí da Lioch, né? Da Liochitos. Hoje, 22 de agosto, né? Aí eu acabei de comprar ali no supermercado e nem reparei bem, ó. Dá pra ver aqui, ó. Válido até, ó, 21 de agosto. Ou seja, venceu ontem e eu comprei hoje. Dia 22 de agosto. Eu vou postar o vídeo amanhã, né? No caso, quando alguém vê aí, vai ser dia 23, né? Mas comprei hoje, dia 22. Mas mesmo assim eu não vou levar lá não pra trocar, não. Vou abrir mesmo aqui pra ver, pra provar, pra ver se é boa, né? Então vamos lá. Tem umas palavras aqui atrás. Ninguém resiste a crocância das batatas Liochitos e tal. Aí aqui tem um valor energético, né? De 25 gramas. São de 25 gramas. Uma xícara e meia de chá. De 138 calorias. Altíssima, né? Por sinal. Mas vamos lá. Eu vou abrir aqui, né? Essa batata aqui que já tá vencida. Ela é lisa, né? Como diz a embalagem. Batata lisa, ó. E aqui tá ela, né? Vou provar aqui pra ver. Nunca comi, não. Primeira vez. Tá boa. É boa. Apesar de estar vencida, ela está um pouco mofada, né? Dá pra perceber. Mas, de resto. Bom. Suave o gosto. Não tem muito sal. Não sei se alterou por conta do vencimento, né? Do produto. Eu vou mostrar aqui. Mais uma vez aqui, ó. Válido até 21 de agosto, né? Eu tô fazendo esse vídeo dia 22. Vou postar no dia 23. Certo? E... Bom. Produto muito bom. Batata lisa da IOC, né? O IOC Kids. Até o próximo vídeo aí, galera. Até mais. Até mais. Tchau.